Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá irmãos, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita alegria recebê-los aqui novamente para as nossas reflexões, para as nossas conversas e que possamos desfrutar desses momentos com muita luz, com muito amor, com muita caridade em nossos corações para conosco mesmo. Então hoje vamos ler, continuar a nossa leitura da obra Vinha de Luz, capítulo 61, também tu. E os principais do sacerdote tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. João, capítulo 12, versículo 10. Gostaria de ler a tradução do Arô, do Novo Testamento, desse versículo de João, para a gente conversar um pouquinho depois na mensagem de Emmanuel. Capítulo 12, versículo 9. Numerosa turba dos judeus soube que estava lá e foram não somente por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro que se ergueu dentre os mortos. Mas os sumos sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro, porque muitos dentre os judeus estavam partindo e crendo em Jesus. Olha só, vamos ver o que nos traz Emmanuel e depois vamos refletir junto com essa passagem para a gente poder compreender também a mensagem. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do mestre, intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era por isso uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo, destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem os sepulcros do ódio, do crime, da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhe tolera condição de redivivos a demonstrarem a grandeza do mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Olha só, também tu conhecerás o testemunho. Irmãos, quando analisamos essa passagem do Evangelho de João, junto com alguma compreensão dessa mensagem de Emmanuel, nos faz refletir o quanto é importante estarmos atentos aos que desejamos. ao que desejamos para nossa jornada. Todos nós, a partir do momento em que conhecemos Jesus, ressurgimos, recomeçamos uma nova caminhada. Não tem como, após conhecer Jesus, ficar escravos das ideias antigas. Todo aquele que conhece Jesus se liberta. É a própria libertação do seu... daquilo que permeia no seu mundo íntimo, daquilo que está dentro de si, aquele mal que está dentro de cada um de nós, como Paulo já nos diz, né? E que nós temos ainda que fazer aflorar o bem que também existe em nós. Então, irmãos, quando conhecemos Jesus, naturalmente, nós estamos nos libertando e renovando, ressurgindo das cinzas, ou como o próprio Emmanuel coloca, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. Agora é o momento de sairmos da inércia e darmos os nossos testemunhos. E nós conheceremos o testemunho nos tempos atuais, porque nem Jesus escapou, nem Jesus escapou da maldade humana. E nós, que estamos aqui trabalhando para sermos seus discípulos, para seguirmos os seus passos, estaremos sujeitos a todas as adversidades do caminho. E que os irmãos que ainda permanecem na ignorância, naturalmente, nos trarão muita perturbação, se assim deixarmos. Então, irmãos, é o momento de fortalecer as nossas bases morais, fortalecer as nossas convicções no trabalho divino e nos mantermos confiantes e perseverantes no caminho do bem, porque o bem sempre reinará. Independente do que possa vir, o bem sempre reinará. E gostaria de finalizar com uma mensagem no próprio Evangelho de João, mais no Evangelho por Emmanuel, em que ele coloca assim. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-los integralmente. Serás, como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já fostes, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Que lindo, né, meus irmãos? Então, é o momento de tirarmos Jesus da cruz e colocarmos definitivamente em nossos corações para a nossa própria transformação e sermos esse Lázaro que exemplifica, que traz a ressurreição de Jesus. muito obrigada, irmão. Fiquem com Deus. Até a próxima. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Mkk. É bem-sos. Video gez comments,